Boa! Oh, meu Deus, quantos primos! Ah, vieram todos os primos! A Lola também veio! Oh, meu Deus, que lindo! Deu a todos os primos! Que bom, né? Que alegria! Poxa, que bacana! Muito bom! Pois é! Esse é o filho dos Estados Unidos, que ele tá estudando. Mas ele vai te ligar já, já. É, eu tô estudando. Ele tá estudando os lugares em inglês, com umas coisas que... Pera, 10! Isso é hora de almoçar, é? É! Eu sabia, eu falei! Antigamente o almoço era meio de encontro, agora eu vou almoçar duas horas de sala, uma modera. É, parabéns! Muitas felicidades! Eu vou fazer uma viola aqui. Parabéns, Boa! Falou? Oh! Parabéns pro sucesso! Sim! Pisa! Parabéns! Pisa! Parabéns pro sucesso! Pisa! Parabéns pro sucesso! A minha não veio, eu não sabia que ela não deu, eu cheguei ontem de viagem, aí ela já estava cansada. Eu também não sabia que tinha essa cachorra. Parabéns! Muito bom, muita felicidade! Parabéns! Tudo de novo! Opa!